Então, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer ao CRH, à Ivani, ao Tiago, à Márcia, da Fundap, para estar proporcionando esse espaço tão importante para que a gente esteja discutindo problemas comuns que nós temos, dificuldades comuns, e tentar trazer um pouquinho a experiência que a gente vem enfrentando no Hospital das Clínicas. Então, beleza, pessoal. Então, é assim. O tema que a gente vem discutir hoje são os impactos do clima organizacional e as instituições. É interessante dizer também que eu, particularmente, não via, não tinha visto a apresentação do professor. E, simplesmente, a gente vai tentar ver que, na prática, a gente consegue fazer o que o professor estava falando aqui. Dentro de um olhar de algumas reflexões também. Eu acho que esse é um aspecto importante. Mas, legal, sem combinar, deu tudo certo, não é, professor? Mas vamos lá. Então, é o seguinte. A gente começa colocando o pense grande. E, depois, vocês vão entender o porquê desse contexto, por que a gente está colocando o pense grande. No final, a gente vai voltar nisso. Então, aqui a gente coloca, e eu vou passar bem rapidinho, a história do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, a gente foi fundada... O Hospital das Clínicas faz parte da Faculdade de Medicina de São Paulo. E a gente vem, dentro de uma linha do tempo, aqui, explicando e falando algumas questões sobre o Hospital das Clínicas, dando um relato histórico. Um ponto importante, que eu acho que é a partir de 2011, que a gente tem aqui, o nosso regulamento atual, hoje, de 1977, e aí nós nos transformamos em 2011 por autarquia especial. Em 1975, nós nos transformamos em autarquia, e 2011, em autarquia especial. E, em cima disso, agora, em 2013, houve a aprovação do novo regulamento do Hospital das Clínicas, que a gente está para implantar esse novo regulamento. E a gente está esperando a definição da aprovação do projeto de lei de remuneração da autarquia, que isso hoje se encontra na Assembleia. E esse ano, complicado com as questões orçamentárias, então, nós vamos ficar ansiosos aguardando. Mas, por outro lado, pessoal, então, é interessante a gente olhar também como é a estrutura do Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje a gente tem o HC com 12 institutos ligados, então, seria, dentro do mundo privado, seria uma matriz com 12 unidades de negócios, e é assim que a gente enxerga esses institutos do Hospital das Clínicas. E o Hospital das Clínicas, ele é um órgão público, mas também a gente tem uma parceria superimportante com a Fundação Faculdade de Medicina e a Fundação Zerbini, que isso vem dar o apoio para nós. Inicialmente, o intuito dessas fundações era o apoio voltado a ensino e pesquisa, mas, devido a todas as dificuldades que a gente tem na parte de contratação, na parte de compras e tudo mais, ela acabou apoiando e nos auxiliando nisso também. Mas, cada vez mais, e como autarquia, a Fundação volta a ser apoio totalmente voltado a pesquisa e ensino, não como apoio de RH e não como apoio de logística e compras. Esse aqui a gente coloca só para que conheçam, é a alta direção do Hospital das Clínicas, é o professor José Otávio, que é o diretor da Faculdade de Medicina hoje, e ele é o presidente do Conselho Deliberativo. O nosso superintendente, que é o Antônio José, ele é vulgamente conhecido como Tom Zé no mercado, se fala Antônio José, acho que ninguém sabe, e é interessante que é um engenheiro hoje que está à frente da superintendência do Hospital das Clínicas. E a professora Heloísa Bonfá, também que é professora titular, e é diretora clínica. Então, toda a parte administrativa é ligada ao superintendente, toda a parte voltada à assistência é ligada à professora Heloísa Bonfá. São pessoas, eu sempre falo isso, essas pessoas são pessoas com a cabeça diferente, com o olhar diferente, e que vem proporcionando a gente fazer algumas mudanças importantes dentro do Hospital das Clínicas. E a estrutura, aí a gente vai estar mostrando. Então, assim, como que nós funcionamos hoje? Nós funcionamos dentro de uma estrutura matricial, onde nós temos aqui todas as diretorias corporativas, nós somos últimos aqui, que é o Núcleo de Gestão de Pessoas, então, nós interagimos com todos os institutos, então, a gente tem gerências aqui em todos esses institutos que respondem tecnicamente ao Núcleo de Gestão de Pessoas e administrativamente aos diretores executivos de cada instituto. Aí a gente passa, então, quem nós somos, quantos nós somos? Nós somos em torno de 23 mil funcionários, compostos entre funcionários do HC, FFM, Zerbini, e também a questão da faculdade, mas isso com um olhar mais voltado aos residentes. Então, assim, aí a gente começa a entrar já no tema, que é a questão, então, quando nós assumimos a gestão lá, a gente tinha um olhar em 2012, que era essa estrutura, era uma estrutura voltada à questão do regulamento de 1977, então, uma estrutura mais fragmentada, uma estrutura mais engessada, onde a gente chegou com o propósito de tentar mudar todo esse conceito. É importante dizer, pessoal, quando a gente vem com essas falas, em momento algum a gente quer delegrir ou menosprezar as gestões anteriores. A gente sabe as dificuldades que estão dentro do órgão público e a gente sabe também que, para hoje, a gente chegar onde a gente chegou, com certeza alguém teve que abrir os caminhos e ir desmatando aí. Eu sempre brinco, eu falo que seria da administração se não fosse Taylor, que Taylor que iniciou a administração e foi tão criticado. Mas, de repente, se ele não tivesse iniciado, a gente não estava hoje aqui debatendo sobre gestão. Então, é importante a gente colocar isso. E aí, em 2012, a gente veio com esse... essa nova... novo olhar de gestão. Nós demos o nome de gestão brilho nos olhos. E aí, confesso a vocês que foi uma questão de coragem da gestão do Hospital das Clínicas. Por quê? Porque, com certeza, vocês não imaginam o que nós sofremos com esse, vamos dizer, slogan, embora o superintendente não goste que fale slogan. Por quê? Porque, muitas vezes, em todo lugar que eu ia falar, o que eles diziam? Que brilho nos olhos, o quê? Isso é lágrima nos olhos, é sangue nos olhos, porque nós não somos reconhecidos, com o salário que a gente ganha e tudo mais. E eu sempre disse o seguinte, uma fase do Gandhi, seja você a mudança que você espera para o mundo. Não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando o Hospital das Clínicas mudar. Eu preciso de vocês para que a gente mude juntos. E hoje, depois de alguns anos, a gente já não está mais ouvindo isso. Hoje, a gente já está aceitando mais essas questões. É 100%? Lógico que não. Mas eles perceberam que, com a gestão diferente, a gente consegue alcançar objetivos diferentes também. E aí, dentro disso, a gente vem com uma causa. E o que é a causa, pessoal? Porque, assim, nós preferimos não trabalhar com missão, visão. Nós preferimos trabalhar com a causa. E qual é a causa do Hospital das Clínicas? O orgulho de fazer o melhor para as pessoas e com as pessoas. Por quê? Porque a gente tem o olhar assistencial. Qual é a maior preocupação do Hospital das Clínicas? Qual é o maior objetivo? É atender bem o paciente. Mas, para atender bem o paciente, eu tenho que ter o meu colaborador dentro de um olhar de satisfação. Dentro de um olhar, é onde ele seja valorizado. Se você me perguntar, isso acontece 100%? Hoje, lógico que não. A gente tem insatisfações, mas a gente vem caminhando muito para esse olhar. Eu sempre gosto de mostrar esse slide, pessoal. Por quê? Porque isso aí relata tudo o que é clima organizacional. O clima organizacional, a gente vai trabalhar quando a gente tem aqui a questão racional e a questão emocional. Então, assim, não tem como falar sobre clima, não tem como falar sobre ambiente de trabalho, pessoal, se eu não trabalhar esses dois aspectos. Então, eu tenho que trabalhar o racional da minha organização, que são os indicadores, que é a pesquisa de clima, que são os pops que a gente tem que desenhar, que são os processos de trabalho, que são os processos verdes, que são tudo. Isso é físico, eu vejo, eu sinto. É o tangível da gestão. Mas também eu tenho que me preocupar com o que está submerso, com o que eu não vejo, e que, muitas vezes, ele é muito maior do que o que eu estou vendo. Então, nós, como gestores, temos que ter a sensibilidade de começar a perceber isso. E o clima organizacional hoje está muito baseado nessa questão aqui, e que, muitas vezes, a gente menospreza e esquece de trabalhar esses aspectos. São os aspectos intangíveis do relacionamento, do comportamento, que pouco a gente trabalha com as gestões. Aí eu digo, eu falei, pense grande, comece pequeno. E foi assim que nós começamos. Então, nós criamos outras áreas. O slide está cortando um pouquinho aqui, mas nós criamos o setor de governança. Então, vocês viram como era antes. Nós criamos um setor de governança em recursos humanos. Então, a gente tem a área de desenvolvimento de pessoas, que antes a gente não tinha o foco na área de desenvolvimento de pessoas. E aí nós criamos também a questão, nós trouxemos o atendimento ao servidor para baixo do RH, que antes era ligado à chefia de gabinete, e também à creche. E aí, por que eu estou dizendo pense pequeno, pessoal? Porque nós começamos com ações que seria natural, não tem nada de extraordinário nessas ações. Mas nós reestruturamos toda a questão do formato de gestão de recursos humanos, nós reestruturamos todas as questões dos POPs, dos procedimentos, nós criamos uma nova estrutura dentro da área de recursos humanos, e nós fizemos uma integração com a escola de negócio para que a gente consiga estar desenvolvendo mais treinamentos aos nossos colaboradores. A gente ainda vem alinhando e acertando essa parceria. Implementação de um sistema de liderança, a sistemática de reuniões, pessoal. Por incrível que pareça, a gente tem que ter um ritual de reuniões, pessoal. No órgão público, a gente percebe que a gente não tem isso. Quando eu cheguei lá, que a gente começou a fazer reuniões, pessoas falavam, é a primeira vez que eu participo de uma reunião com a diretoria. Então, isso é fundamental a gente criar esses rituais. Tivemos resistências. Muitas vezes eu falava, eu quero acompanhar todos os gerentes, tem que ter reuniões com as suas equipes. Você trabalha a comunicação, você fortalece a liderança. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo dentro da organização, dentro da sua área. E esses são aspectos. É interessante um relato de um gerente. Eu percebi que todos estavam fazendo e um não. Eu chamei ele e falei, por que você não está fazendo reunião? Ele disse, porque eu não tenho problema. Então, eu falei, esse já é um motivo de você estar sentando com a sua equipe. Porque, no momento em que a gente está passando de total transformação, se você não tem problema, esse já é um problema. Então, por quê? Porque não se tinha esse costume, essa prática de trabalhar essa questão do ritual de reuniões. E aí a gente vê definição de política corporativa de treinamento, participação de todos os nossos profissionais em maratonas, como a do pão de açúcar, fazendo parcerias com questão de instituições, academias e tudo mais. E também a questão de palestra de saúde financeira. Nós temos parcerias com bancos para que viesse, não vender produto, mas falar como o nosso profissional pode sair do buraco, do buraco financeiro. E isso foi uma coisa muito legal que nós trabalhamos também aqui. E aí a gente vê uma linha do tempo das ações que nós viemos trabalhar. Então, nós criamos a questão do jeito HC de atender, nós trabalhamos a questão da terceirização dos concursos públicos, tivemos muita resistência nesse aspecto, mas a gente conseguiu trabalhar a questão da terceirização. Não dá para que a gente... E é interessante a gente falar, nós tivemos resistência até dos próprios profissionais, mas aí o que eu sempre falei? Eu falei, gente, eu estou preservando vocês quando eu falo em terceirizar o concurso público. Por quê? Porque um parente de uma pessoa da banca passa, por mais que você não teve contato nenhum, não sempre vai ficar aquela coisa, olha, o cara passou porque entregou a prova e tal. Então, a gente precisa preservar os nossos profissionais disso. E ganhar agilidade dentro do concurso público também, dar legitimidade a isso. Consolidação dos indicadores estratégicos, política de liderança e desenvolvimento, cartilha do líder, incorporação do ICESP ao Hospital das Clínicas, que antes era um OSS e hoje é do Hospital das Clínicas. Projeto SAMIS, que nós construímos um prédio de sete andares voltado ao atendimento do nosso profissional. A questão da segunda fase de jeito HC, finalização da implantação de todos os POPs, certificação digital e reforma da creche, nossa reforma e revitalização da creche. E aí nós destacamos dois pontos aqui só para vocês verem. Primeiro, cartilha do líder. Chegavam para mim e falavam, Lira, a gente tem que desenvolver o líder. Aí eu perguntei, qual é o perfil do líder HC? Aí ninguém sabia me responder. Aí nós fomos primeiro trabalhar qual era o perfil do líder HC, e aí foi desenvolvida a cartilha do líder. E essa cartilha nós fizemos como um calendário, pessoal, para ficar em cima da mesa. Então é muito interessante. Até se você não estiver seguindo a cartilha, o teu funcionário pode apontar e falar, olha, você não está seguindo o que está escrito aqui em cima da tua mesa. Então foi um ponto, uma sacada interessante também. E a gente vem capacitando as nossas lideranças, vai ter dois encontros, esse semestre e o outro, que a gente pretende estar treinando e passando, capacitando dentro da cartilha do líder em torno de mil profissionais. E esse é um eixo que está trabalhando isso lá dentro do Hospital das Clínicas. E o outro ponto é a questão do projeto novo do SAMIS, que é esse prédio com 5 mil metros quadrados, que o foco agora a gente tem que trabalhar é qualidade de vida. Eu não tenho que fazer uma UBS do HC para atender. Eu tenho que criar qualidade de vida e promoção de saúde. Esse tem que ser o foco nosso dentro do Hospital das Clínicas. E aí a gente vê qual é a influência do ambiente externo. É importante a gente citar isso, porque vocês sabem melhor que eu, pessoal, que não tem tipo de organização nenhuma que sofre mais influência externa do que nós, do órgão público. Então, na época de eleição, a gente trava a gestão, a gente não pode fazer nada, a gente tem que saber quem é o próximo gestor que vem. A questão agora, cai algum imposto, a arrecadação de algum imposto influencia diretamente no orçamento. A gente sabe as dificuldades que a gente está passando esse ano. Então, tudo isso tem uma influência direta do ambiente externo. E aí cabe a nós, gestores, ser o aparador, a gente ser o escudo, pessoal, para proteger o ambiente da minha organização, para proteger a questão do clima da minha organização. Se eu vejo que a situação é complicada e eu pinto um caos para a minha equipe, aí o negócio vai ser muito complicado. Então, eu tenho que ser esse aparador para que eu tenha um bom ambiente e um bom clima de trabalho. E aí, pessoal, a gente entra na questão o que é um bom clima na organização. Então, é aquilo que o professor disse aqui. O bom clima da organização é quando se há sinergia de resultado, é quando é bom para ambos os lados, quando é bom para a organização e quando é bom para o funcionário. Não tem como você... Olha, a minha equipe anda feliz, anda todo mundo feliz, dá vida, que não sei o quê e tal. Mas ele tem algum desafio? Ele é provocado? Ele tem metas? Ele tem resultado? Não. Aí chega uma gestão que começa a criar metas, criar indicadores, cobrar resultado, eles ficam infelizes. Ah, então o clima não está bom da minha organização? Aí a gente precisa decidir. Até o professor citou isso aqui. Então, é importante a gente saber disso. O que é o bom clima organizacional? Bom clima organizacional é quando é bom para ambos. quando a minha organização espera o resultado do meu funcionário e meu funcionário espera da organização ser valorizado. Esse é um aspecto importante. Eu acho que isso que a gente tem que ter em mente quando se fala em clima. E aí, a gente se engana. Quanto custa investir em um bom ambiente de trabalho? Em um bom clima de trabalho? Porque custa, pessoal. Ainda mais no órgão público, é tudo tão difícil. A gente não tem verba para isso, não tem verba para aquilo, não tem dinheiro para aquilo, outro. Mas temos que ser criativos dentro dessa questão, pessoal. E aí, a gente vê. Um bom clima passa por estrutura física, passa por equipamentos. Eu tenho que ter computadores, eu tenho que ter mesa, eu tenho que ter cadeiras dentro de uma ergonomia. Eu tenho que ter boas salas de trabalho, com claridade. Então, isso tudo influencia. E também é importante a questão da capacitação. Eu sinto só um número. Um salto de 2012 para cá, de 2,6 mil horas para 64 mil horas, hoje, que a gente tem em capacitação e treinamento, pessoal. E um outro ponto importante é a capacitação socioemocional. Eu tenho que investir nas minhas lideranças. Eu tenho que trabalhar a questão comportamental das minhas equipes. E aí eu coloco até uma provocação. Quanto temos que investir para termos líderes com habilidade e sabedoria para conduzir equipes, pessoal. De repente, eu não tenho que ter muito recurso em dinheiro. De repente, eu tenho que estar despendendo um pouco o meu tempo para a minha equipe. A minha expertise do que eu conheço. Ouvir mais a minha equipe. E isso, pessoal, é que nós não temos tempo. O mundo, a sociedade cobra a todos nós aqui, pessoal, uma questão de ser pragmáticos, rápidos. A gente chega no serviço, piscou o olho, já está na hora de ir embora. Piscou o olho, já está na hora de almoçar. Eu sempre falo, eu saio de casa, quando eu percebo, eu já estou abrindo o portão de casa e eu nem me lembro do caminho que eu fiz. Então, está na hora de a gente pensar e sentir mais, pessoal. Porque, de repente, quando a gente vê, a gente já ficou velho. Já passou o tempo e a gente nem percebeu. E aí é importante dizer que ações que estimulam o bom clima de trabalho. Então, é interessante a gente dizer que a cultura está baseada em cima do quê, pessoal? Em cima da questão dos valores da organização e dos valores do nosso profissional. Então, quando se mexe, se trabalha na mudança de cultura, passa pela autogestão, que é a organização, e pelos funcionários. E lá, dentro dessa gestão no hospital, das clínicas, pessoal, a gente teve um ponto fundamental, que é a quebra do formalismo. Então, o nosso superintendente é extremamente informal, a autodireção é extremamente formal. Eu faço uma gestão totalmente porta aberta. Eu sempre digo, qualquer funcionário que chegar lá, ele fala comigo. É lógico, a gente está em reunião, tem que marcar e tal, mas eu converso com todos. O superintendente, ele desce e fala com todo mundo na rua, dentro do complexo. Então, essa informalidade é importante, essa quebra de informalidade. E quais são as ações? Formar líderes, líderes coach, que envolvem e desenvolvem as pessoas. O que é o líder coach? É aquele treinador, pessoal. É aquele que treina a sua equipe. que visualiza potencial no teu profissional e investe nesse potencial. Ele não aponta o potencial que ele quer que o cara desenvolva. Ele tem que perceber o potencial do teu profissional. Também tem a questão da dedicação de tempo, conhecimento, atenção ao funcionário, que é fundamental. Tem a questão do compromisso profissional. Nós temos que ter compromisso com a organização. Não tem como. Hoje é fato, o mercado diz isso. Quando você vai contratar hoje uma pessoa para a liderança, a primeira coisa que você vê é se você tem algum envolvimento com a missão da organização. Então, o compromisso é fundamental. E nós temos que trabalhar isso nas nossas equipes. Ah, Lira, como que faz isso dentro de um órgão público? Essa semana mesmo, eu estava com um repórter lá, ele estava falando isso. Como que se faz isso com a equipe onde tem um salário baixo, onde ele tem estabilidade, ele não vai ser mandado embora, que não sei o quê? Eu falei, gente, é aí que está a questão. Temos que ter sabedoria para lidar com isso. Temos que ser criativos para trabalhar todas essas questões. E o funcionário não é bobo, pessoal. O funcionário vê. Quando você traz alguma coisa que favorece a ele, processo de trabalho, ele é resistente na primeira etapa. Depois que ele percebe que, sem pró do trabalho dele, facilita a vida dele, ele vai comprar ideia. Mas isso demanda tempo, desgaste, convencimento, tudo isso. E nós não gostamos de ter trabalho com isso, pessoal. Essa é a questão. E a identidade com a causa e a missão da organização, que é o que a gente fala. Eu tenho que me identificar com essa causa. Desculpa, eu estava falando rápido, é que o tempo é curto, então, a gente tem que falar rapidão, pessoal. Como pode mensurar esses investimentos? E a gente fala, ok, tudo isso, mas como que eu vejo o retorno de ter um bom clima na minha organização? Eu investi muito para isso e como que isso me retorna? E é interessante a gente falar isso, pessoal, porque muita gente acha que órgão público não tem que dar resultado. E, lógico, que tem. A única diferença é que o resultado do órgão público é para você mesmo, dos tributos que você paga, dos impostos que você paga. Então, eu sempre falo, se a gente consegue fazer uma boa gestão dentro de um hospital, dentro de uma escola, você vai reverter como? Em um melhor serviço prestado ao usuário, à população. E a filosofia do órgão público é essa. E aí, o que acontece? Então, muita gente fala, olha, você precisa criar indicadores específicos para avaliar o intangível. Eu até brinco, eu falo, se eu criar indicador para avaliar o intangível, ele deixa de ser intangível. Então, o grande desafio nosso é como trabalhar. O professor falou aqui, a gente tem muitos indicadores dentro da pesquisa de clima que trabalha, que mostra. Mas eu sempre digo o seguinte, pessoal, como que eu sei que o meu clima organizacional dá certo? É pelos indicadores naturais da minha organização. Se eu melhoro esses indicadores, é sinal que está dando certo. Eu lembro uma vez, quando eu era diretor no ICESP, nós ganhamos o prêmio de melhor hospital público de São Paulo. E aí, o que acontece? Em uma reunião, o cara falou, poxa, como que o hospital já ganhou isso? Nós estamos em implantação. Eu falei, graças ao nosso formato de gestão. Aí, o cara falou, você é muito prepotente, você está achando que é só por causa da tua área. Falei muito pelo contrário. O resultado é esse, que aparece quando você investe em pessoas. Quando você tira o olho do papel e do carimbo e passa para as pessoas. Isso está escrito em todos os livros, em todas as matérias, em todos os artigos, pessoal. Então, é importante a gente colocar na prática isso. Então, como que eu vou mensurar esse retorno? Através dos indicadores naturais da organização, através dos SLA's, que isso o que é, pessoal? É a medição de nível de serviço. Eu preciso criar medição. Já lá, com muito sacrifício e muito trabalho, já boa parte dos nossos processos já tem indicadores. Agora, a gente está aprendendo a fazer análise crítica desses indicadores. Indicadores de processo de trabalho. Indicadores de seleção, indicadores de liberação de PMPs e provimento para a contratação, indicador de benefício. Então, isso é importante a gente medir e a gente ir diminuindo cada vez a meta desses indicadores. E aí a gente vê a avaliação de desempenho do profissional é um indicador importante para medir o clima? Com certeza que é. E a questão de análise e correlação de desempenho financeiro. Se o meu faturamento está aumentando, se o meu faturamento está caindo, se eu estou conseguindo economizar nas compras ou não, todo esse resultado é fruto, pessoal, de uma equipe empenhada no seu trabalho. E isso é que gera a satisfação deles. Hezberg já dizia isso. Ele falava o seguinte. Ele falava, você quer motivar o seu funcionário, dê responsabilidade a ele. Então, esse é um ponto importante. A gente acha que não. A gente menospreza a nossa equipe, muitas vezes, pessoal. Então, mesmo lá, tinha muita gente lá que nós falamos, esse cara ali está encostado há não sei quanto tempo. Nós fizemos uma proposta de trabalho e eles abraçaram a ideia e estão lá tocando. Alguns a gente até deu cargo de chefia e tal, porque ele demonstrou desempenho. Então, a gente precisa resgatar. É o papel de recursos humanos também. Não é só pôr à disposição. Eu detesto essa frase, pôr à disposição. Eu proibi quando cheguei lá. Eu falei, eu não quero mais saber, eu gosto de pôr à disposição. É responsabilidade do chefe, de cada um, teu profissional. Então, eu tenho que trabalhar ele, eu tenho que desenvolver. É muito fácil pôr à disposição. Então, cada vez que você joga essa responsabilidade para o chefe, a gente começa a questionar, e a gente começa a pensar um pouquinho o que eu posso fazer para desenvolver o meu profissional. E aí, pessoal, uma frase final que eu coloco sempre, que é o bom ambiente de trabalho consolida o conceito de resultado sustentável para uma organização, que é o resultado hoje, amanhã e sempre. Eu acho que isso é fundamental, é esse conceito que a gente tem que trabalhar. Pessoal, uma coisa que é fato, esqueçam, não existe mais aquela questão de resultado através da coerção, através da pressão, através do chicote na mão. Isso não existe mais. Eu tenho que criar sinergia de resultado na minha equipe. Até o brinque digo sempre. Por que tem um monte de chefe que não sai de férias, pessoal? Por que tem um monte de chefe que não quer nem sair de licença maternidade, não engravida, porque vai sair de licença maternidade? Por que a equipe dele só dá resultado porque ele está perto? Se ele sair de perto, o resultado cai. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Quando você cria uma sinergia de resultado na sua equipe, pessoal, com certeza você pode sair de férias, você pode... É um grande problema, não é? Seis, sete férias vencidas e o cara não sai e tal. Só no órgão público a gente vê isso. Mas a gente precisa acabar com isso. Isso é insegurança da gestão. Beleza, pessoal? Então, fica esse recado. E aí a frase, pessoal, porque essa frase tem tudo a ver com planejamento. Como é que eu faço meu planejamento? Eu penso grande, eu começo pequeno e eu cresço sempre, pessoal. Beleza? Obrigado, pessoal, pela atenção. Aplausos Aplausos